Terminou, e como sempre, se estava certa, tudo termina. Às vezes de um jeito rápido, como um estalar de dedos noutras, como agora, tudo parece se arrastar em câmera lenta. Como em um filme, que não tem pressa pra acabar. Hei de aproveitar cada instante dessa dor, desse maranhado de lembranças, porque sei que em breve tudo deixará de ser. Teu cheiro irá embora apenas pra me assombrar quando surgirem outros corpos. Teu gosto fugirá dos meus lábios em um dia. Será como se nunca tivéssemos trocado um beijo. Tua voz, minha música favorita, será silêncio absoluto. O sono foge pela janela toda vez que, ao deitar, minhas pernas tentam se confundir com a sua, mas só encontram o lençol gelado. A cama deixou de me servir. Antes parecia pequena demais pra nós. Agora não cabe mais no quarto. Assim como a saudade não cabe mais em mim. Entre dormir e não dormir, evito acender as luzes. Fazer isso seria te reconhecer em cada canto desse lugar, que já foi tanto teu quanto meu. Não quero de volta nenhum dos presentes que te dei. Se puder, porém, gostaria de voltar a ouvir aquele disco do Vinícius sem reconhecer teu sorriso em cada música. Por fim, se não for pedir demais, devolva a alegria dos meus domingos, repletos da tua presença, tanto nas tardes quentes em que nos aventurávamos pela cidade, quanto nas horas chuvosas e frias. Tão nossas, quando devorávamos todas as séries ruins já feitas. Esses dias serão preenchidos, tentando responder a pergunta que nós dois ouviremos muitas vezes. Por que acabou? A resposta é óbvia, mas não me aquieta. Porque como você mesma falou, as coisas acabam. Às vezes parece que nós e todos os nossos amigos já esperavam isso. Outras vezes não vejo nenhuma razão, nenhum porquê. E isso me faz pensar que a vida é uma incoerência sem fim mesmo. Acabou por mil motivos e por nenhum. Acabou porque tinha que acabar. Ainda assim, não irei falar que deu errado. Nós demos certo e muito certo. Posto contrário, não doeria. Sequer deixaria as marcas que deixou. Demos certo até que de repente chegou ao fim. Aceitar isso é diminuir a duração desse luto. Porque felizmente, ele também tem hora pra acabar. Agora vai e ama. Afunde-se noutras paixões, noutras histórias. Escreva dezenas de outros capítulos na vida das pessoas sortudas que irão conhecê-la. Um dia quando a tinta acabar e as cicatrizes se fecharem, voltarei algumas páginas para relembrar algumas linhas que escrevemos juntos. Se tudo ocorrer bem, será como reler um livro querido, sabe? Guardado há um tempo no fundo da estante. Eu te amei à primeira vista e continuarei te amando até a minha vista deixar de te ver. Eu quero ser o tipo de cara que mantém você em minha noite quando você é cold. Eu vou pegar algumas blanquinhas de minha banda e eu vou pegar eles em sua peça. E eu vou pegar você perto. Eu vou flipar alguns canais para descobrir. Eu vou pegar você perto. 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 Obrigado.